Olá, estimados! Para falar do Natal, não existem segredos. Basta olhar para dentro de nós mesmos. No Natal, estamos propícios a amar mais, ter mais carinhos, ser mais solidários. É o que nos envolve, este espírito natalino. Mas vejamos o mundo em um foco mais nítido. Isso ocorre somente nesta época do ano. O nascimento de Jesus Cristo tem o poder de causar essa transformação em nós. Época em que surgem milhares de voluntários, pessoas fazendo seus donativos, pessoas se abraçando, trocando calor humano com seus entes queridos. Eu vejo muita gente se engrandecer diante desse espírito. Mas eu somente tenho a perguntar. Por quê? Por que essas coisas só ocorrem no mês de dezembro? Será um mês sagrado? Será que é tão difícil sermos assim o ano inteiro? Todos os dias de nossas vidas, nós devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, sermos solidários. O mundo não funciona somente no Natal. As crianças não necessitam de carinho apenas no Natal. Os necessitados não passam fome, não sentem frio apenas no Natal. Eu quero olhar o mundo e poder ver isso todos os dias. Se Deus me concedesse um desejo, desejaria que nascesse um Jesus Cristo todos os dias. Autora Fernanda Molino. É isso. Que Deus abençoe a todos. O Natal é tempo de reflexão. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.